Fala galera, eu sou o Dudai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje estamos novamente com a série do Free Player, o sniper mais bolado e mais sortudo comparado com o assassino desse servidor inteiro. É, porque vocês, mano, vocês deram risada, vocês deram risada, eu me lascando no assassino. Tanto lá no Rei Poring, quanto na live, vocês curtiram, pelo menos pelos comentários que eu vi, vocês gostaram bastante. E eu achei isso muito legal, eu quero fazer de novo, mas eu preciso juntar dinheiro para fazer aquilo de novo. Mas vamos lá, vamos para o sniper, que o sniper faz tempo que vocês não veem, né? Faz tempo aqui que eu não apareço de sniper fazendo um vídeo. Na verdade, acho que quando eu ia ter o vídeo do sniper eu não fiz e tal, porque eu tive que trocar, Didi, pá. E aí depois a gente fez aquele vídeo mais mostrando a build e tal, eu acho que foi isso. Se eu não me engano, foi isso. Mas vamos lá, vamos lá. O sniper tá muito bom, velho. Olha isso aqui, job 67, 65 de 67. Mas, dá uma olhada aqui, o que que eu tenho aqui, ó. Se liga só, 8 pick charge, velho. Mais uma pick charge, ou seja, amanhã eu vou conseguir pegar o job 70. E aí eu vou começar a focar realmente em level, certo? Vou focar em level para virar ranger, para poder testar outras coisas também de ranger. Porque muitos de vocês já são ranger, muitos de vocês são terceira classe, Muita gente quer ver as coisas de ranger também. E eu só tô fazendo as de sniper, porque ainda sou sniper. Inclusive, muita gente tá falando pra eu fazer a maçã aqui de hatch, né? Tem uma maçã meio azulada e tal, com a flecha e tal. Essa maçãzona, deixa eu ver se tem aqui pra mostrar pra vocês. Galera, não tô achando essa maçã aqui. Eu acho que ela só desbloqueia aqui quando você faz ela. É diferente desses outros hatches aqui, que você faz o craft deles. Eu acho que a maçã só libera aqui, só mostra aqui nos hatches, quando você faz. Mas não tem problema, porque eu só ia mostrar mesmo, mas depois eu mostro quando a gente tiver ela. O que que acontece? Essa maçã, ela parece essa daqui, ó. Ela parece essa daqui, só que é azul e tal. É uma... é Ice Apple, acho que é o nome da maçã. E ela dá uns bônus muito bom mesmo, muito bom mesmo. É bem melhor do que o Catir Beret. Parece que é bem melhor. Só que, pra você fazer ela, você precisa estar level 97. E é por isso que eu não fui atrás ainda disso. Então, muita gente fica me perguntando da maçã, fala pra eu fazer a maçã. Mas eu não fiz, porque eu ainda não tenho level. Inclusive, eu já comecei a quest dela, que pega também aqueles SMVP lá de Luthier, que a gente tá fazendo no assassino. Por enquanto, eu só tenho esse Bronze Mirror. Eu preciso de mais dois itens ainda. Inclusive, eu vou até dar uma passada lá, Luthier, pra ver qual é o SMVP dessa semana. Porque talvez seja o que tá faltando aí, pra todo mundo fazer, quem tá acompanhando a quest do assassino. Quem tiver acompanhando lá, vai tá faltando um SMVP pra fazer, que talvez seja esse dessa semana. Já que resetou na atualização aí do evento. Então, vamos dar uma olhada lá, qual que é o SMVP que tá lá. Galera, tá aqui o SMVP, mas não é esse. Não é esse. Resetou o bagulho, zoou tudo, velho. Zoou tudo, mano. Atrapalharam tudo na quest que eu tô fazendo. Tanto aqui no Sniper, quanto lá no assassino. Essa Shepet Iris, o item que ela dropa é exatamente esse Bronze Mirror aqui. Então, tem que matar os outros dois das duas próximas semanas, então. Que vai ser a SMVP Shepet Violet e a SMVP Rosemary. No caso, Shepet Rosemary. E aí, a gente vai ter que fazer mais algumas quests que vão habilitar só no level 97 pra liberar a maçã. Por enquanto, não vai dar pra dar continuidade nem na quest do assassino, nem aqui no Sniper. Vamos atacar ela só pra ver. Só pra ver o que acontece com nós. Vamos lá, ó. Vixe Maria, tá vendo? O bagulho é bruto, o bagulho é bruto. Tem que fazer com mais gente, tem que fazer com mais gente. Não aguento sozinho, não. Bom, mas vamos lá, galera. Tão querendo que eu teste aí a build de Sniper ADL, porém com mais destreza, certo? Porque me falaram o seguinte, ó. Inclusive, essa foi uma dica também pro Stalker. Já me falaram pro Stalker e já me falaram pro Sniper também. Me falaram assim que eu bato muito rápido e acabo dando mais hits do que o mob tem de HP. Por exemplo, se o mob tem 10k de HP, eu dou dois hits de 40k. Tiro 80k sendo que ele tinha 10k por causa do lag do servidor. E aí me falaram assim que pra farmar, eu poderia diminuir minha agilidade, aumentar muito minha destreza, pra aumentar meu ataque, poder matar os bichos em um hit só. Que aí o lag do servidor vai ser fácil de eu matar um hit, um hit, um hit, um hit, sem ter que ficar dando 300 hits em um pra trocar pro outro e tal. E aí perdendo tempo. Então eu quero dar uma testada nisso. Eu vou colocar aqui o máximo de decks possível. Vou colocar aqui um pouco de luck também. E vou colocar todo o resto em agir. E vamos ver como é que fica. Pra gente ter uma comparação, eu vou fazer um teste lá nos bonecos de frontera, né? Porque é o boneco de frontera que a gente pode ter uma comparação ou não de como tá saindo. E eu tenho que também lembrar que eu tenho que colocar as runas da mesma forma. O ideal seria ter uma pedrinha, tá ligado? Deixa eu até ver se eu não tenho aqui. Porque se eu tivesse uma pedrinha, aí era melhor do que resetar pelo Livre de Irmir pra fazer esse teste. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho uma pedrinha. Como eu vou excluir lá os personagens, os outs, né? Então eu vou usar essa pedrinha, porque aí cada out depois vai me dar mais uma pedrinha. Então não tem problema. Então eu vou resetar aqui pra gente poder testar. Depois de testar no boneco, obviamente, né? Se não, eu não testo no boneco e também não... E reseto, aí lasca tudo. Bom, vamos lá. Eu vou usar o True Sign aqui e vou focar lá no boneco, porque aí ele ataca de mais longe possível. Vamos ver quanto que vai dar de dano. Mano, você podia ter focado naquele ali, né? Vai, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Agora dá pra ver, ó. Tá batendo ali, ó. Vamos dar uma acelerada nisso? Vamos usar uma... Cadê? Eu não tenho nenhuma Waking Pot aqui. Tá vendo? A situação tá feia pro meu lado. O dano padrão ali, depois que se tacou, é 25k e alguma coisa. Quer ver, ó? Ó, 25, 417. E caso eu ative a Fire Em Bottle, aí vai pra 39 e pouco. Mas vamos tirar como base aquele 25, 407, né? Porque depois que eu colocar pouca G, não vai ativar tanto a Fire Em Bottle. Então, 25, 407. Esse é o nosso dano base aí da build atual. Pronto, galera. Já resetei aqui. Vou deixar já batendo no Training Dummy ali. Não tem problema, porque eu já gastei toda a minha estamina. Então, pode bater à vontade. Ó como eu bato devagar, sem agilidade. Com zero de agilidade, é isso aí, ó. Eu fico com quanto? 176 de Attack Speed. Meu Deus do céu, velho. É muito pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Aqui, com o True Sign, a gente tá com 38 de Luck. E a gente precisa aí de 120 de Luck. Obviamente, eu ainda vou ganhar mais alguns com os Jobs. Então, isso aqui é só por enquanto. Então, vamos lá. Se a gente usar uma Food B, ela vai dar mais 10. Então, a gente vai ter 48. Eu preciso de 120. Então, vai me sobrar aí pra colocar 72. Então, se der, eu vou colocar 72 de Luck. Se der. Se não der, paciência. Vamos lá. Eu vou colocar aqui 119 de Dex. Dex no máximo. Beleza, 119. Sobrou poucos pontos, hein? Sobrou poucos pontos. Eu tô lascado, velho. Tô lascado. Vamos ver se dá pra colocar aí 72 de... Ixi, Maria, velho. Ferrou, hein? Ferrou. Eu acho que eu coloquei muita Dex. Acho que fiz cagada. Vamos colocar 62 de Luck. E colocar o resto em Agir. Eu acho que eu fiz cagada. Aqui, acho que eu devia ter colocado uns 99 só, velho. Eu fiquei aqui com 230 de Dex, velho. Aí, com mais 10. Com mais 10 de Dex. Eu ativaria isso aqui. Mas eu não tenho esse tiro ainda. Eu só tinha que colocar até esse aqui, ó. Até esse... Não. Beleza, beleza. Vamos ver. Vamos testar. Vamos precipitar. Não vamos ser precipitado. Vamos testar, né? Vamos lá. Eu fiquei aqui com 191 de Ataque Speed. Obviamente, eu só tô sem a Food de Agir. Sem a Waking Potion. Mas eu tô com 4.800 de Ataque. É bastante Ataque. Vamos ver aqui o dano. Quanto que tá dando? É, com a Fera em Bottle. Aumentou aí bastante, velho. Aumentou bastante. Aumentou 5k quase. Vamos ver sem ela. Mano, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou comprar uma Food de Agir. Eu vou ver. Na verdade, eu vou ver se eu tenho uma Food de Agir. Se eu não tiver, eu vou comprar uma Food de Agir. E vou comprar uma Waking Potion. Vamos ver o Ataque Speed máximo que eu vou ter aí. Se vai ativar todas as coisas. Se vai dar tudo certo. Ó, eu tenho aqui, ó. 15 AG. Mas eu não queria usar essas AG aqui. Bom, beleza. Vai. Vamos usar, vai. E eu vou comprar uma Waking Potion também. Já peguei as paradas aqui. Vamos ver, ó. 191 de Ataque Speed. Agora vamos usar uma Waking Potion. E uma Food de Agir. Vamos ver com quanto de Ataque Speed eu fiquei. 288. É baixo isso. É baixo, hein? É baixo. Mas vamos ver como que tá o dano ali, ó. 40k, 34, 40. Quanto que eu fiquei aqui de Luck? 100 de Luck. Ainda faltaria 20. Eu não vou conseguir esses 20. Eu consigo no máximo 10 com uma Food de Luck B. Então eu não vou ativar aí o último buff aqui da Snipping Switch. Eu vou ter que esperar colocar mais pontos aí em Improved Concentration. Pra gente poder ativar aquilo ali. Mas tá beleza. Ó, o bagulho tá batendo mais dano mesmo. Realmente o dano está bem mais alto. Bem mais alto mesmo. Passou de 25k, quando tá tudo destacado, pra 30 e poucos k, véi. 37, se eu não me engano. Cadê? Vamos aguardar aí e ativar tudo. Na verdade passou de 25k pra 28k. E o Ferry Bottle, quando ativa, de 39k pra 44k. Então foi isso que aumentou meu dano. Mas minha agilidade caiu bastante. Eu quero ver se isso daqui vai resolver no farm. Ó, eu tô agora aqui, por enquanto, com duas flora. Porque eu tava lá em Aldebaran. Dando uma testada de novo nas Penomena. Então eu vou voltar lá nas Penomena. Vou comprar aí um elemento de vento. Na verdade eu vou comprar elemento não. Vou testar com flecha mesmo. Vou testar como é que tá lá o dano. Antes eu tava batendo uns 40, 50k. Não me lembro de cabeça agora aqui. Porque eu deixo farmando e saio fora, entendeu? Então eu tava batendo uns 44, 50 e poucos k. E matava bem rápido. Só que o que que acontece? Ele dava às vezes 4 hits. Sendo que a Penomena deveria, com 40k, morrer em 2. Então vamos ver como é que vai tá agora. Com essa build aí cheia de deck. Pronto, galera. Vamos colocar aqui a flechinha e testar nas Penomena. Como é que ficou essa parada. Vamos ver, ó. 48, 58, 62, 64. É, aumentou meu dano. 70k, aumentou meu dano bastante. E agora realmente elas tão morrendo aí sem ter o delay, ó. Só que eu tô tendo que dar 3 hits, né? Tô tendo que dar 3 hits porque não é todos que pegam crítico. Obviamente eu não tô com a food de luck. Então meu crítico aqui tá bem mais baixo. Tá 71. Com a food de luck ele aumenta bastante aí. O que daria pra melhorar mais um pouco. Ainda mais se eu usar uma comida de attack speed. Pode melhorar mais ainda. Mas, ó. Pelo menos, eu não tô dando 500 hits, né? Vamos ver, vamos ver. Tem que testar. Tudo é assim, galera. Tudo você tem que testar. Não adianta você falar porque você viu eu falando ou qualquer outro youtuber falando ou qualquer um falando que você vai acreditar 100%. Testa você. Seu personagem pode ser diferente do meu personagem. Pode ser diferente do personagem do outro cara. Você tem que testar. O que a gente faz aqui no YouTube é mostrar pra você ter uma base pra ver se você acha que vale a pena ou não gastar pra testar aquilo, entendeu? Mas se você tiver condições, testa tudo. Porque é muito melhor você mesmo testar com o seu personagem e ver se dá certo ou não as coisas. Eu vou testar aqui essa dica que vocês me deram no meu. E vamos ver como é que se sai. Obviamente, essa build aqui eu gostei pro stalker. Por quê? Porque meu stalker vai ficar num bicho que ele não tem tanto HP. E aí, o que acontece? Com pouco HP eu vou conseguir matar em um hit. Pelo menos essa é a ideia. Eu vou usar praticamente todos os itens do sniper. E eu acho que vai dar bom. Bom, galera, eu vou testar isso aqui. Eu vou testar quando eu tiver com estamina. Porque eu tô sem estamina. Mas eu cheguei a bater aqui mais de 80k, véi. Mais de 80k. Eu bati 100k, véi. 100k de dano. Eu não tinha conseguido bater esse dano ainda nas fenômenas. E, mano, eu achei isso muito... Olha lá, 93k, 98k. Então tá batendo muito bem. Mas eu vou testar isso em 360 minutos. Obviamente, quando a gente pegar mais level e tal, A gente não vai precisar optar em um ou outro. Ou agir ou dex. Vai dar pra colocar bastante nos dois. E aí vai ficar com o ataque speed e com a destreza alta. Mas isso é por enquanto. Pro farm. Vamos ver se é bom ou se não é. Eu vou testar em 360 minutos. Se for bom, eu falo pra vocês. Se eu achar que não foi bom, eu vou falar pra vocês também. Certo? Infelizmente, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. É nóis.